Quando você me ouve chorar Venha, não creia, eu não corro perigo Digo, não ligo, não digo, deixo no ar Eu sigo apenas o que gosto de cantar Tudo vai mal, tudo Tudo é igual quando eu canto e sou mudo Mas eu não minto, não minto, estou longe e perto Sinto alegria, tristezas e brinco Meu amor Tudo importa, está bem certo, tudo certo Tudo certo com um, dois, dois são cinco Cinco, cinco, cinco Quando você me ouve chorar Tente, não cante, não conte comigo Falo, não calo, não falo Estou longe e perto Eu sigo apenas o que gosto de cantar Tudo vai mal, tudo, tudo, tudo Tudo mudou, não me luto com tudo A mesma porta sem trinco O mesmo teto, o mesmo teto O mesmo teto, o mesmo teto A mesma lua, furar nossos cinco Meu amor Tudo importa, está bem certo, tudo certo Tudo certo com um, dois, 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 são cinco Cinco, cinco, cinco O mesmo teto, o mesmo teto, o mesmo teto